Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Icona galera. Estamos eu e meu personagem e hoje vamos dar continuidade na nossa série que é toda terça-feira. Estamos no episódio 7, aonde vamos dar uma explorada no mapa. Cara, é o seguinte, deu umas bugadas aqui, meia violenta, como assim metralha? É cara, deu uma bugada aqui, que eu vou falar pra você. Acabei perdendo alguns itens meus, roupa, perdi bastante coisa, tá? Eu vou ficar com uma flecha, com isso daqui, boa. Deixa eu ver como eu vou pegar mais. Por quê? O que aconteceu? Vou pegar essa espada também. Deixa eu ver. Bom, o que que aconteceu? Eu peguei, deixei as configurações certinhas do servidor, do jeito que eu tava jogando. Só que infelizmente o servidor bugou, cara. Eu não consegui mais tá fazendo aquilo que eu precisava. Então mano, fazer o que, né? Eu vou deixar essas outras coisas aqui, por quê? Eu vou farmar um pouquinho de item aqui, pra mim tá fechando a base certinho. Como assim metralha? Eu vou fechar a base com portões. Com muros e tal. Então eu vou pegar só o machado. Vou pegar, cadê outra picareta? Outra picareta tá ali, né cara? A gente vai tentar fechar a base da forma correta. Depois que eu fechar a base, a gente vai dar aquele término. Cara, o que que é isso, velho? Eu tô apertando aqui faz meia hora pra abrir o baú. Ó, dá uma segura. Dá uma olhada pra você ver. Agora foi. Ah lá, além de ir... Ah tá, beleza. Ah, meu Deus do céu. Vou ficar só com aquele machado e a picareta. Boa. É o que eu preciso neste momento. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguns itens. Colocar a espada, lógico, né? Boa. É, eu peguei a espada, não, né? Eu peguei outro item ali. Eita lasqueira, cara. Esse bicho aqui, será que é agressivo, mano? Parece um pavão, cara. É isso? Oba, aí sim, cara. Pegamos bastante item ali. Vamos lá. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixa eu ver. Opa, sem vigor, cara. Não brinca, não. Ah, galera. O vigor bugou, meu. Não sei o que acontece. Ele não tá enchendo mais. Eu já mexi na configurações do server. Fiz um monte de coisa. Mas vamos lá, galera. Eu vou fazer o bagulho de arenito. Que eu vou precisar de pedra. Deixa eu ver esse outro aqui. Eu vou precisar de outros itens. Cara, é... Tem muita coisa pra eu estar fazendo aqui, ó. Tem muito item mesmo. Preciso de graveto e corda. Madeira e pedra. Razoável. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar... Pedra. Vou pegar bastante item, galera. Porque assim, eu quero fazer logo esses muros. Pra gente já ficar mais tranquilo. Eu quero mostrar pra vocês uma base bem bacana pra tá fazendo, tá? E eles tiveram a capacidade de fazer um sistema novo aí. Como assim, metrário? Eles pegaram... Fizeram um sistema aí. Uma atualização pra tá melhorando alguns bugs. E os bugs não param de vir, né? Ó, vocês podem ver. Minha fome tá caindo. Minha sede tá caindo. Tá tudo caindo. Só que na grande realidade, aquilo que eu preciso, que é a estamina, eu não posso usar. Eu vou correr. Daqui a pouco minha estamina acaba. Quer ver? Ou não? Não, não acaba, cara. Ela só acaba se eu virar. Olha lá. Sem vigor. Isso aí é muito bizarro, cara. Mas... Vamos pegar aqui. Vamos pegar galho. Olha, tá saindo galho agora nas árvores. Se eu não tô enganado, eu não saí. Eu tô errado. Tô certo, galera? Fala pra mim. Vou formar pra caramba aqui, cara. Essa grandona não dá pra formar, né, metralha? Aí, ó. Essa aí sem chance. Lá em cima, galera, tem uma... Uma vila de... De NPCs ali que os bichos são... São zica, cara. São muito zica mesmo. Eu não quero nem ter... Ô, louco, velho. O bagulho faz barulho de caindo, mas na grande realidade a árvore explode, né? Vou pegar bastante madeira aqui. Aproveitar que eu já tô aqui no embalo. Até quase encher a nossa... Encher o nosso peso. É, eu sei que eu tô pesado, cara. Só que como eu tô pesado, eu consigo ainda andar. Isso daí é bom no... O arco não. Você trava, né? Você trava de uma certa forma que não tem jeito. Boa, vamos lá. Deixa eu ver aqui quantos eu vou... Ô, sem vigor, cara. Não faz isso não, mano. Vamos lá. Deixa eu ver quantas aqui eu vou fazer. Dá pra fazer 46, cara. Eu vou fazer as 46. Vou esperar fazer as 46. Aí depois a gente já vai fechar geral aqui, cara. Eu quero fechar pra deixar tudo ok, tá ligado? Enquanto isso, eu vou pegando o item, cara. Eu acho que 46 é o suficiente. Uns 50. Mas como assim, metade? O que você vai fazer aí, cara? Depois vocês vão ver. Boa. Vamos lá, galera. Agora eu vou tentar fechar aqui. Vou começar fechando aonde, hein? Pra mim não perder o respaldo de item também, né? Deixa eu ver aqui. Olha lá, já tá ali. Deixa eu ver. Boa. Vou começar fechando aqui. Eu quero essa árvore dentro da minha base, cara. Só que eu acho melhor eu fazer o seguinte. Ah, boa. Ó, o bagulho gira, cara. Bizarro, mano. Você vai andando o bagulho e vai girando. Deixa eu ver aqui. Quer colocar reto, cara? Ah, sai daí, cara. Vamos ver, vamos ver. Pera aí. Deixa eu começar aqui na frente. O lateral, 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 lateral. Vamos começar aqui, lateral. Começar daqui, ó. Boa. Boa. Caraca, velho. Tá difícil, hein? É, 46 só não vai dar não, galera. Aqui, ó. Já tá começando a ficar abaixo, mas tá de boa. Vamos ver. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Bom, vou colocar aqui, ó. Deixa eu tirar essa espada. Caralho, velho. Qual que é o... Ô, louco, mano. Não tem mais botão de craft, não? Pra pegar as coisas, cara? Ah, tem, cara. Ô, louco. Eu achei que não tinha mais botão, porque ele tinha tirado do jogo. Tô apertando o botão feito louco. Aqui, ele não pega, cara? Eu tô tentando limpar aqui, galera. Pra ficar mais fácil de me pegar aqui, ó. Tá ligado? Aí, ó. Vou pegar esse machadinho aqui. Boa! Vocês viram o quanto que deu, ó. 46 não deu nem pra gente fechar nem metade, cara. Vamos lá. Vamos no inventário de novo. Cadê? Eu sempre aperto o botão errado. Vamos lá. Vou fazer mais alguns aqui. Deixa eu ver quantos dá pra fazer. Dá pra fazer mais 11, cara. Só um 11. Pelo que eu tô vendo, a gente vai precisar de mais pedra, né? Vamos pegar mais pedra aqui. Vamos pegar mais pedra aqui. Caramba, velho. Essa pedra aqui tá bem... Eita. Não dá pra reparar, cara. Eu vou ter que ir lá na mesa de ferreiro. Vou nada, velho. Vou pegar isso aqui. Eu marcando. Fazendo igual o arco, cara. Porque machado, ele pega mais pedra, né? E picareta pega mais lasca. Esse aqui pega mais pedra com picareta, cara. Eu esqueci desse detalhe. Mas tá bom. Meu tal, o que aconteceu com a tua voz, cara? Eu tô gripado, mano. Se eu sou com a garganta meio ruim, tô com a garganta grossa aqui. Tá ligado? Basicamente é isso. Vamos pegar bastante item aqui. Boa, já tô com bastante. Vamos lá. Vamos no inventário. Vamos no inventário. Vamos fazer à vontade aqui, que a gente tá precisando só fazer esses itens. Vai fazer 74. Show. Enquanto a gente vai fazendo... Esperar fazer tudo, galera. Aí a gente vai lá na base pegar mais um machado. Fazer mais um machado pra tirar mais madeira. Tem uma madeira ali pra gente tirar. Ou eu pego com a picareta pra pegar lasca. Porque eu vou precisar de casca de madeira também, né? Pra gente tá curtindo os couro. Deixa eu pegar aqui. Boa. 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 Já foi tudo? Boa. Isso é o problema, ó. Vocês tão vendo aí, ó. Deixa eu ver até onde é que eu vou, galera. Vim depois terminar certinho. Vamos aqui. Não dá pra pôr, cara. Ah, tá. Tem que tirar também, né, metade? Vou dar uma limpada aqui nessa área. E ver o que que tá acontecendo aqui que não tá deixando, mano. Tá limpo agora. Vamos ver. Louco, mano. Não deixa eu pôr aqui por quê, cara? Aí, ó. É só colocar aqui, mano. Tá, já que não deixa. Então, faço um dentinho aqui, ó. Tô nem vendo. Faço um dentinho aqui, ó. Agora não tá deixando mais, não. Vamos daqui pra frente. Tava lá em cima, não deixou eu colocar. Agora deixa. Ah, mano. Fala pra você. Tem bug ainda pra caramba ainda. Mas a gente vai... Vai se acostumando com eles, né? Vamos detonar tudo, galera. Como eu vou precisar de bastante pedra. Então eu vou craftando tudo aqui. Vou limpar geral. Boa. Agora eu vou pegar aqui. Vamos colocar o resto. Vamos, mano. Coloca aí, cara. Opa, aqui não. Aqui tem carvão. Não podemos perder minério de carvão. Esse minério de carvão, galera, ele é muito bom pra ajudar a gente aí depois com as fogueiras, né? E até mesmo pra forjar o nosso querido... Nosso querido metal aqui, ó. Espero que não bugue igual aquela hora, né, mano? Igual bugou agora? Tipo, assim? Não deixa por ali, cara. Que isso, mano. Sinistro, cara. Vocês não deixaram eu colocar ali, mas deixaram eu colocar aqui do lado. Deixa eu ver se é isso aqui que tá atrapalhando. Eu acho que não. Normalmente isso aqui não atrapalha em nada, cara. Vamos ver se é. Caramba, mano. O bagulho tá muito chato isso daí. Agora deixa eu colocar aqui, ó. Viu? Então vamos aproveitar essa deixa aí que deixou, mano. Acho que é o suficiente, cara. Agora eu vou trazer pra cá. Aproveitar, galera, enquanto a gente tá progredindo mais ou menos aqui, cara. Agora não deixa também. O ruim é quando eu começo a perder muito pilar, assim. Aí ferra tudo, cara. A mina tá pesada. Fica andando, hein? Acho que vai até aqui. O outro eu vou trazer até aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fabricar mais alguns aqui. Acho que sim, hein? O craft tá, pelo menos eu já vi com o level ali também. Caramba, mano. Coloquei errado. Era mais uma. Mais uma aqui, assim, ó. Agora foi. Agora eu vou ter que fazer aquele portãozão, né? Se não, eu puxo pra cá, ó. Boa. Vou puxar pra cá. Deixa eu ver como é que faz aquele portão lá. Se eu consigo fazer aqui manualmente. Daí eu já faço aqui, cara. Essa aqui é a porta. Itens requerir madeira, tal, não sei o que. Eu quero as coisas básicas. Eu quero portão básico. O que é esse patente de porta? Aqui. Eu preciso de madeira moldada, resina, reforço de ferro. Caraca, velho. Será que não tem nada mais simples aí, cara? Tem uns batentes, tem portão. Preciso de tijolo, madeira moldada e reforço de ferro. Esse aqui eu acho que é mais fácil de tá fazendo, ó. Portão de bloco de pedra. Portão de bloco de pedra. Esses dois aqui que eu tenho que fazer. Então eu tenho que fazer lá dentro, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. É isso aí mesmo. É isso aí que a gente vai fazer. Então pra tá fazendo a gente vai ter que descer lá embaixo, lá. Beleza? Vamos lá. Vamos lá nos nossos itens. Aí vamos guardar já os itens. Aproveitando. Só que galera, é o seguinte. A intuição é fechar isso daqui. Eu vou tá fechando em off, tá? Porque agora já deu mais de 20 minutos de gameplay. Eu sei que vocês gostariam de ver totalmente fechadinho aí. Mas o próximo gameplay vai tá mostrando aí, né mano? A gente vai tá trazendo pra vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui o reforço de ferro. Como é que dá pra fazer o reforço de ferro? Aqui não dá pra fazer reforço de ferro não. Aqui é só armadura, é isso? Só armadura. Tá, vamos lá no outro aqui. Aqui é pra madeira. Deixa eu ver aqui. Madeira moldada dá pra fazer? Itens aqui, madeira. Madeira moldada. Vou colocar as madeiras aqui. Vou colocar toda a madeira aqui. Vou colocar a madeira pra craftar aquelas madeiras moldadas, tá ligado? Boa. Deixa eu agora craftar madeira moldada aqui. Craftar todas. Craftar 140 madeiras. E deixa eu ver aqui como é que eu faço o reforço de ferro. Reforço de ferro eu tenho 44, cara. Acho que o que eu vou precisar mais é de tijolo, né? Tenho carvão. Vou precisar de tijolo, velho. Vamos ver aqui. Tem tijolo ali também. Vou doar isso daqui. Ligar essa bagaceira aqui pra começar já a sapecar o aço aqui, mano. Vamos terminar aqui. Boa. Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos o portão. Deixa eu ver se eu peguei o metal aqui. Deixa eu ver se tem mais tijolo aqui. Qualquer coisa a gente já vê. Porque eu acho que deve ter tijolo em alguma dessas fornárias aqui que no último episódio a gente fez. Não fez? Ah, não falei que tinha. Tijolo. Agora eu preciso do reforço de ferro. O reforço de ferro eu já peguei, galera. Deixa eu ver aqui. O reforço de ferro tinha em algum lugar aqui, pô. Cadê o reforço de ferro, cara? Aqui não. Cara, onde é que tinha reforço de ferro que eu vi aqui, cara? Tô mais perdido que o cego tirou. Tô achando mais nada aqui no meu inventário. Abri todos e não vou achar, cara. Só pra vocês terem noção. É, não falei? Ah, tem madeira moldada. Pelo menos abri aqui. Tem corda aqui também que eu vou pegar. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que tem reforço aqui, cara. Deve ser aqui. Isso, nas roupas aqui, ó. Boa. Vamos lá. Vamos ver se dá pra gente fabricar já pelo menos o portão. A gente já coloca lá e já fica de boa, né? Vamos lá. Vamos colocar do lado aqui. E vamos ver o que a gente precisa, cara. Dá pra fabricar? Dá pra fabricar isso aqui, cara. Então é isso aqui que a gente vai fabricar. Ah, eu craftei tudo. Burro, caralho. Filha da puta. Ah, mano. Fiz merda, mano. Deixa eu ver quanto que precisa. Sete madeira. Sete reforço, cara. Sete reforço. Pô, velho. É sacanagem, né? Sacanagem, né? Mas tudo bem. Vamos ver quantos reforços eu consigo fazer aqui. Vou craftar. Vou colocar o metal aqui. Cadê o metal? O que ela tem, cara? Tá com sede? Com fome? O que ela tem? Tá tossindo. Vamos lá tomar água, então. Ó, galera. Tá aqui, ó. Um portão tá aqui. Não consigo colocar um portão aqui, ó. Não consigo colocar aqui. Vou colocar aqui. Então vai ser aqui, ó. E agora é só subir os pilares aqui do lado, ó. Viu? Aí já era, galera. Aí, ó. Aí sim, hein. Ó, vi vantagem, mano. Agora só falta o portãozão ali, né? Não, mano. Ei, ei. Ei, ei. Boa. Agora é só eu pegar aqui e fazer um chãozinho até onde é que dá aqui, ó. Tá ligado? Aquele chãozinho básico aqui até onde é que dá o limite aqui, ó. Boa. Pra mim não ficar trupicando na hora que eu sair aqui. Deixa eu ver se deu pra fazer o reforço aqui. Se já dá pra fazer o reforço, aí eu já fecho aqui. Eu tô tão empolgado aqui, galera, que não tá dando nem vontade de parar, mano. Dá que eu vou craftar 26. Eu vou craftar os 26. Que daí eu já fico mais tranquilo. Vamos lá. Vou pegar mais um. Vou pegar mais outro. Não pega tudo, cara. Esperar pegar aqui. Pegar. Sete. O que que tá faltando mais agora pro outro bagulho lá? Madeira moldada, né? Já faço os portões já. Vamos ver. Pronto. Vou craftar. Um. Boa. Agora é só fechar lá, galera. Vamos fechar lá. Vamos lá. Boa, galera. Fechamos a nossa base. Tá tudo fechadinho. Depois eu vou ter que terminar aí, né? O resto das coisas aí com esses bagulho aqui, tá ligado? Colocar aqui do lado. Aqui, ó. Tá ligado? Opa. Aí, ó. Vou ter que vir aqui, ó. Fazer isso aqui agora. Agora é parte mais de termina. Essas coisas, né? Então a gente vai terminando aí, ó. Depois, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Sei que ficou um vídeo meio longo. Mas vale a pena, cara. Vocês vão curtir o vídeo. Eu tenho certeza. Então, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscreveu no canal de Metara. Tamo junto. É nóis. Valeu, MetaGamer com mais vídeo pra vocês. E, ó. Fechadinho aqui, cara. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL